Agradece o abrimão, presidente. Agradece, abrimão, vereador Cadore, com a palavra. Eu vou falar sobre uma situação positiva, uma conquista, sobre a educação, parabenizar a Secretaria da Educação, parabenizar especialmente a secretária Sandra Negrini, que foi retomado o edital para acesso gratuito à internet para alunos e professores. É um assunto que o vereador Lucas abordou pela manhã e eu me somo a esse pleito que devemos dar condições para que os alunos tenham realmente acesso à internet, acesso gratuito. 30% dos alunos do ensino fundamental não têm acesso à internet. E o acesso gratuito vai propiciar isso. São 10 mil alunos. E 5 mil alunos não têm condições de comprar, têm dificuldade de equipamentos. E a Secretaria da Educação, através da secretária, vão emprestar aparelhos de menor custo, está sendo providenciado isso também, para atender as pessoas que têm dificuldade financeira. Então, parabéns à Secretaria da Educação. Acesso à internet gratuito é um passo importante e é um legado que vai ficar, independente da pandemia continuar ou não. Então, parabenizar a secretária, parabenizar o Executivo como um todo, porque proporciona uma condição favorável aos estudantes que realmente vivem momentos difíceis em função do aprendizado. Era isso, senhor presidente. Próxima escrita, vereadora Marisol Santos. Agradeço e abro mão, senhor presidente. Agradeço e abro mão.